Olá, galerinha! Bem-vindos a mais minha BV Kids! E repararam que hoje eu não estou sozinha. Tenho a minha amiga, Nicole! Nicole! Diz oi para a galera! Diz oi! Oi, todo mundo! Oi, todo mundo! Como vocês estão? Nós esperamos que todos estejam bem. Assim como a Nicole está feliz de estar aqui conosco, porque hoje ela vai cantar, dançar, ouvir história bíblica, fazer receitinha, assim como você aí de casa. Então, vamos começar orando e falando com o Papai do Céu. Vou deixar você usar a mãozinha, Nicole. Pode usar e você aí de casa. Com muita atenção, junte as suas mãozinhas, feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigada por todas as coisas. Obrigada porque o Senhor tem cuidado todos os dias de todos nós. Nos dê um encontro muito abençoado. No nome de Jesus. Amém. Amém, Nicole? Amém? Amém. Amém. Agora! 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 É uma hora importante! Eu tirei a mão sozinha. Tirou a mão sozinha. A Nicole tirou a mão sozinha. E agora ela vai fazer outra coisa sozinha. Aliás, sozinha não. Com você aí de casa. Ela vai cantar, dançar, pular com muita alegria com o Tia Soninha e sua turma. Fala com a galerinha aí. Vamos cantar e dançar com a Tia Soninha. Ser criança é muito bom. Sou criança, solto pipa, jogo bola, tenho amigos na escola. Gosto de comer pipoca com guaraná. Lá, 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 lá. Sou criança, também curto a internet. Mas mamãe me orienta e nunca esquece de dizer. Tenho outras coisas importantes pra fazer. Sou criança inteligente, leio a Bíblia, oro antes de dormir. Sei que Deus cuida de mim. Ser criança é ser feliz. Eu gosto de pular, 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 pular. Gosto de gritar, gritar, gritar. Bato os pés no chão, alegria, Jesus dá. Ser criança é bom demais. Gosto de pular, 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 pular. Gosto de gritar, gritar, gritar. Bato os pés no chão, alegria, Jesus dá. Ser criança é bom demais. Sou criança, solto pipa, jogo bola, tenho amigos na escola Gosto de comer pipoca com guaraná Sou criança, também curto a internet Mas mamãe me orienta e nunca esquece de dizer Tem outras coisas importantes pra fazer Sou criança inteligente, leio a Bíblia, oro antes de dormir Sei que Deus cuida de mim Ser criança é ser feliz Eu gosto de pular, 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 pular Gosto de gritar, gritar, gritar Bato os pés no chão, alegria Jesus dá Ser criança é bom demais Gosto de pular, 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 pular Gosto de gritar, gritar, gritar Bato os pés no chão, alegria Jesus dá Ser criança é bom demais Gosto de pular Eu pulo, eu pulo, eu gosto de pular Bato os pés no chão, alegria Jesus dá Ser criança é bom demais Gosto de pular, pular, pular Eu gosto de pular Bato os pular, 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 pular dar muita atenção, porque agora é uma hora muito importante, é a hora da história bíblica, sabia Nicole? Olha a sua bíblia, o livro dos livros, a bíblia sagrada, que tem tantas coisas importantes para a nossa vida. Tia Roseli hoje vai nos falar sobre o nono mandamento. Estamos chegando ao fim da nossa série, já aprendemos tantas coisas legais e hoje nós teremos mais uma história bíblica. Levanta a bíblia aí para eles verem esta bíblia sagrada. Se ligue e guarde esta mensagem no seu coraçãozinho. Tia Roseli com o nono mandamento. Oi crianças, feliz sábado para você que estava aí aguardando começar mais um programa do nosso canal IABV Oficial, IABV Kids no Youtube. Lembre-se de deixar o seu joinha. Eu estou aqui mais uma vez adorando aprender sobre os 10 mandamentos. Está quase acabando e eu estou vendo sabe o que? Que não é difícil praticar não, é muito fácil e minha vida tem melhorado tanto e eu acho que a gente tem que aprender mais para a gente melhorar juntos. Legal, não é? E o mandamento de hoje que é o nono fala para a gente não levantar falso testemunho. O que será isso? Nós, como cristãos, nós devemos saber que falso testemunho é tudo aquilo que é mentira, que não é verdade. O Senhor não se agrada disso. E eu também não. Eu acredito que você também não gosta de ver o seu nome metido naquela fofoquinha, naquele fuxico. Principalmente quando a gente vê que estão falando da gente sem ser a real verdade. E outra coisa que a gente nem se dá conta são as mentirinhas. A gente nem percebe, mas cai nessa maldade. E isso não é agradar a Deus. Por isso ele já deixou isso como um mandamento para que a gente não venha cair em pecado. Lá na Bíblia a gente tem o exemplo disso, sabia? Havia um casal que era Rebeca e Isaac. Isaac já estava bem velhinho de idade. E eles tinham um casal de filhos, Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos, mas você sabia que sempre um nasce primeiro do que o outro. Um é mais velho, um é mais novo. Embora foi tudo no mesmo dia. E naquele tempo, quando os papais já estavam quase indo descansar, eles tinham o costume de abençoar o filho mais velho. Aí essa abençoinha sabe para quem? Para Esaú. Porque na hora do nascimento que Rebeca deu a luz a esses gêmeos, o Esaú nasceu primeiro que o Jacó. Então Isaac, o papai, estava aguardando o seu filho Esaú. Pediu a ele para trazer uma comida de caça bem gostosa e ele ia abençoar o seu filho. Só que Rebeca queria que essa bênção fosse para o filho mais novo, o Jacó. E resolveu fazer sabe o que? Contar uma mentirinha. Aí ela chamou o filho mais novo, Jacó, e disse bem assim. Olha, vai você lá entregar a sopa de caça para o seu pai. E ele vai dar a bênção para você, do jeito que eu quero. E ele até falou, mas mamãe, eu não sou tão peludo e tão forte como o meu irmão. Mas ela resolveu até ajudar ele nessa mentira. E falou bem assim, ah, bota uma roupa da caça peluda em você e o seu pai já está velho mesmo e não vai nem reconhecer que é você. Porque ela gostava muito desse filho e do outro também. Aí lá foi o Jacó com seu pai, fantasiado do irmão, tudo errado. Levou a refeição para o papai e o papai foi e deu a bênção para ele. Muito bem, Jacó. Fez o que você queria, até com a ajuda da mamãe. Mas quando o Exaú chegou, o pai dele disse que já tinha dado a bênção. Então o Exaú descobriu que a bênção tinha ido para Jacó. E ele ficou muito bravo, 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 que Jacó ficou com medo e saiu correndo, 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 correndo. E ficou muito, 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 muito tempo longe da família dele. Vocês conseguiram perceber qual foi a consequência desse pecado? Qual foi a consequência de fazer um falso testemunho? De fazer essa mentirada? Jacó teve que ficar um tempão longe da sua mãe que ele gostava tanto. Olha só, ele achou que a mentira ia fazer um bem para ele, mas acabou fazendo muito mal. É muito triste a gente ficar longe de quem a gente ama, não é? Então, crianças, o mandamento foi feito para a gente praticar. Não devemos levantar falso testemunho, não devemos contar mentira, não devemos nos meter em fofoca, em conversinha. A gente tem que evitar e nunca, nunca levar isso adiante. Sabe por quê? Mentira, fofoca, é igual teia de aranha. Você vai fazendo e ela vai crescendo, só que ao mesmo tempo ela vai te envolvendo e te agarra. E às vezes a gente não consegue sair nunca mais dessa confusão toda. Então, mais uma vez, mandamento não é para decorar, não. É para praticar. Próximo encontro a gente vai aprender o décimo mandamento. Mas continue aí ligado, porque vamos ter louvor bacaníssimo com a tia Soninha e receita com a tia Claudete. Beijo, tchau! Bíblia, bíblia, bíblia! Bíblia, bíblia, bíblia! Bíblia, bíblia, bíblia! Bíblia, bíblia, bíblia! Agora é a hora da nossa curiosidade bíblica. Você de casa, com muita atenção, fique ligadinho, porque assim como o Nicole está ligadinha, você também fique ligadinho, porque tem uma galerinha que tem muita curiosidade legal para você nessa tarde. Corre lá, preste muita atenção, fique muito atento, porque tem muita coisa interessante para você, né, Nicole? A bíblia está em pé! A bíblia está em pé! E você também vai ficar em pé ao ouvir tanta coisa legal que tem para você hoje. Você sabia que o profeta Eliseu era careca e Absalão tinha um cabelo tão grande que pesava aproximadamente 2 quilos? Confere lá em 2 Reis 2 e 2 Samuel 14. Tchau! Você sabia que após o anúncio do nascimento de Jesus, a primeira coisa que o anjo Gabriel destaca é que ser mãe daquele menino seria um grande privilégio? Leia Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 28. Aí você ficará sabendo. Que privilégio de Maria! Você sabia que além de Jesus, a bíblia fala de um homem que era considerado o mais monstro na face da terra? Sabe quem foi? O patriarca Moisés! Confira lá em números 2 e 3. E aí, galerinha! Viram quanta coisa importante e interessante a bíblia tem para nós? Você ouviu isso, Nicole? A bíblia é ou não é o livro dos livros? A bíblia sagrada, tão importante para todos nós. Nicole é apenas uma criança muito pequena, mas se ela crescer ouvindo os ensinamentos da palavra do Senhor, certamente ela viverá e terá uma longa e bela vida nesta terra. E você, está gostando de aprender sobre as curiosidades da bíblia? Então fique ligado, no próximo sábado nós voltamos com muito mais para você. Dá tchauzinho para a galera aí, Nicole! Tchau! Até a próxima semana! Deus mandou, mas Jonas não quis ir Deus falou, Jonas não quis ouvir E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou Na barriga da balança, Jonas foi parar Na barriga da balança, Jonas foi parar Naquele barrigão, pra lá e pra cá Três dias e três meses ela enjoou Deus disse, deixe ele na praia pra falar do meu amor Deus mandou Deus mandou, mas Jonas não quis ir Deus falou, Jonas não quis ouvir E o barco balançou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou E o barco balançou E o barco balançou E o barco balançou Naquele barrigão, pra lá e pra cá Três dias e três meses ela enjoou Deus disse, deixe ele na praia pra falar do meu amor E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou, balançou Balança aqui, balança ali E o barco balançou, e o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou E o barco balançou, e o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou E o barco balançou, e o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o Marcia tomou E o barco balançou, e o barco balançou Quando lançaram o Jonas foi que o Marcia sonhou Olá, galerinha! Agora é aquela hora gostosa do nosso programa Aquela hora que nós vamos para a cozinha Para fazer aquela deliciosa bagunça Para fazer a nossa receitinha BB Kids E para começar o nosso ano Eu trouxe para vocês a minha família Ao meu lado é a minha mãe Olá, galerinha! Que prazer estar com vocês! Isso, mãe! Que legal! E a minha irmã! Olá, turminha! Ela acha que parece comigo O que vocês acham? Vocês acham que ela se parece comigo? Na verdade, eu sou mais bonita Eu sou mais bonita Vocês vão dizer que a tia Calvete é mais bonita Ela não é? Mas a nossa receitinha vai ter a ajuda dessas duas pessoas especiais na minha vida E a nossa receita de hoje continua, como sempre, muito, muito fácil Qual será a nossa receita de hoje? Nós vamos fazer muffins de queijo, presunto e pão de forma Vocês vão ver que a junção desses ingredientes vai dar um delicioso bolinho Vamos lá? Para isso, nós vamos precisar de Seis fatias de mussarela Seis fatias de presunto Ou pode ser peito de peru O que você desejar Esse aqui, por exemplo, eu fiz com peito de peru E trouxe presunto para a gente fazer a nossa receitinha aqui Você vai precisar de uma caixinha de creme de leite Dois ovos Pitada de sal E orégano E três fatias de pão de forma Vamos ver como é fácil? Mãe, senhora, vai me ajudar? Sim Ah, então Primeiro, nós vamos colocar os ovos E misturar esses ovos Para misturar É, mãe Mistura aí, mãe Ah, uma delícia Ah, isso aí Mistura Ó, só misturar os ovos Em seguida Eu vou colocar Pode colocar, mãe Já mistura bem O creme de leite Mistura aí Hum, que é uma delícia Vai, né, só Vai Eu vou colocar Uma pitada Uma pitada de sal Cuidado porque o presunto e o queijo costumam ser salgadinho Então não aduse o sal Orégano Orégano a gosto Ou você pode... O que que se ela tá dizendo aí, mãe? Ah, eu já sei Ela tem uma amiga que adora usar orégano Verdade Toda vez que eu uso orégano, ela fala Lembrei da minha amiga Porque sempre usava orégano Mas orégano deixa um salzinho Delicioso Mas você pode usar o tempero que você quiser Agora, você mistura com presunto São seis fatias Muito deliciosas Você não vai usar a faca Você vai fazer assim com a mão, ó Picar o presunto Pode colocar, Soraya O que tá picado O que eu tô dizendo pra vocês Que não precisa usar faca Somente com as mãos Você pica o presunto Pode colocar Muito deliciosa Fácil de fazer Vamos colocar todo o presunto Oh, delícia A mesma coisa Vocês vão fazer com a mussarela Pode colocar, Soraya A mussarela Vocês vão lá também, ó Vai Isso aí Com a própria mão, tá? Muito bom Pra evitar qualquer acidente Então, você pode fazer sozinho Sem precisar ajuda E por último Você também coloca de igual forma As três fatias de pão de forma Você vai lá Pega as suas fatias de pão de forma Ó E vai picando os pedacinhos E jogando Tia Claudete Tá quase pronto É Muito delícia Como vocês sabem que Tia Claudete é esperta Tia Claudete já trouxe o pão picado Picadinho Mistura aí, mãe Mistura tudo Depois Soraya, você pode colocar aqui? Posso Depois Você vai usar a forma que você desejar Pode ser forminha de empada Pode assar nessas forminhas de papel Pode usar essas forminhas de copique O que você tiver na sua casa Olha que simples Depois Depois que está misturada Deixa eu mostrar pra eles, mãe Só um pouquinho Soraya, não bagunça não, minha filha Só um pouquinho Olha aqui Depois Olha Olha como fica Olha a delícia Olha como está Muito bem Fácil de fazer Muito fácil Se você desejar Você pode misturar Azeitona Peperinho verde Use a sua criatividade A receita é sua Eu só estou dando a base Soraya Coloca na forminha Pra que eles vejam como fica Isso Ele dá Essa daqui Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis Deu sete Mufas E ficou Agora vai ser a hora Olha como fica Só quero mostrar pra vocês Vamos mostrar pra eles, David Como é que fica Ó Pra colocar Olha como fica Fica assim E você simplesmente Vai pegar isso aqui Ó Vai pegar isso aqui Depois que colocou na forma Levar ao forno Por dez a quinze minutos É muito rápido E ele estará exatamente assim Depois é só tirar da forminha Olha aqui Ele sai muito rapidinho E agora Mãe, você vai experimentar? Claro Claro Não pode vender Gente, eu fiquei coberta Não 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 pode vender Não pode Vamos 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 Toma um cojão de boa Muito bom Muito bom Especial Faça muito Olha aí Mais uma casa Essa receitinha Que você vai amar Ficou muito Muito bom Muito bom Muito, muito bom Mas o mais gostoso De tudo isso É você Experimentar E estar Em família Como eu estou hoje Começar o ano Você Em família Mesmo Que esteja em casa Nesse tempo difícil Que estamos vivendo Mas o melhor De Deus Para nós É estarmos Dentro da nossa casa Guardados E tendo A proteção De Deus E da nossa família Verdade Isso Não tem preço Verdade Então galerinha No próximo sábado Nós nos encontramos Mas não saiam daí Ainda tem dia Soninha e sua turma E nós Vamos nos despedir De vocês Ah, mas calma Nós nos encontramos No próximo sábado Que horas foi? Às 16 horas Isso No canal Youtube E é bebê oficial Isso Queremos voltar E estar feliz aqui com vocês Tá bom? Trazendo novas receitas Isso Nós nos vemos No próximo sábado Aqui No Youtube No canal E é bebê oficial Então até a próxima semana E dê o seu joinha E mais atenção em vocês Tá bom? Nosso Deus É um Deus grandão Ele é poderoso Quero ver você cantar com a gente Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que uma arranha-céus Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conheces Desde sempre foi assim É bom saber Que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Estou bem em suas mãos Mais alto que uma arranha-céus Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Ele sempre foi assim É bom saber Ele tem Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão 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 Deus, 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 Deus grandão Deus, 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 Deus grandão Deus, 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 grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Estou bem em suas mãos